Nos indigna muito quando as pessoas irresponsavelmente usam da sua rede social para fazer fake news. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Pablo Marçal, que era o campeão das fake news e da falsificação de documento público, quando ele fez uma fake news dizendo que nós estávamos tratando da renovação da distribuição da Enel. A Enel vence o seu contrato em 2028. Ela tem até 2026 para se manifestar sobre a sua renovação. Na verdade, ainda dá tempo do prefeito se preocupar com a questão urbanística de São Paulo, porque os laudos que nós estamos recebendo e que vão ser, no momento adequado, depois de conferido, porque nós temos responsabilidade com o Brasil, porque o Brasil voltou a discutir os problemas reais da sociedade. Nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com fatos. Mais de 50% dos eventos foram causados por árvore caindo em cima do sistema de média e baixa tensão em São Paulo. Obrigado. Obrigado.